Chica e Plague são os Kwamis mais poderosos que existem, pois cada um deles representa a criação e a destruição. Esses Kwamis tem um poder muito grande que Advan e Marinette ainda não dominam. Já presenciamos o poder de um Kwami ser usado por ele mesmo e esse poder se torna mais poderoso que quando é usado por um super herói. Você gostaria de saber porque o cataclismo de Plague é mais forte que o cataclismo de Advan como Cat Noir? Continue assistindo esse vídeo para descobrir. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo. Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Bom, se você está assistindo todos os episódios de Miraculous, você deve ver quando o Plague usou seu cataclismo sozinho pela primeira vez na série. Bom, isso aconteceu lá no episódio Rainha do Estilo, em que ele usou seu cataclismo para salvar a Ladybug dessa super vilã. E o incrível é que o poder de destruição do Plague foi algo surreal, que destruiu muita coisa que estava ao redor. Com isso, conseguimos notar que quando o cataclismo é usado pelo Cat Noir, ele não está usando seu poder totalmente, pois não é um cataclismo tão forte assim. Mas por que será que isso acontece? Bom, isso é uma pergunta bem fácil de responder. Já conseguimos descobrir na série que os heróis adultos são muito mais poderosos que os heróis ainda jovem. Isso acontece porque os heróis adultos já têm muitos anos de prática com seus Miraculous. Sendo assim, eles já conseguiram dominar todo o poder da joia de seu Miraculous. E por isso, o cataclismo do Edvon como Cat Noir ainda não chegou ao nível do cataclismo do Plague. Tanto o Edvon como a Marinette ainda são heróis inexperientes, que não dominaram o poder total da joia de seu Miraculous. No futuro, quando eles já forem adultos, esses poderes já estarão totalmente bem explorados, pois eles já terão muito tempo de prática com seus Miraculous. Atualmente na série, eles ainda são muito novos. Outro ponto que também está relacionado a isso, é que Edvon, Marinette e os outros heróis jovens não conseguem manter a sua transformação por muito tempo. Isso acontece porque eles ainda não dominaram o poder de seu Miraculous e eles ainda são muito novos. Podemos tirar a prova disso vendo o Rock Morphe e o Mestre Fu, que conseguem ficar transformados por muito tempo. Resumindo, os heróis só conseguirão usar 100% do seu poder quando eles já forem adultos e mais experientes. No meu ponto de vista, o Plague fez aquela destruição porque ele é o poder. Já o Cat Noir controla esse poder, mas ele ainda não controla 100%, pois ele ainda é muito jovem. Essa mesma teoria funciona para a Ladybug e os outros heróis que ainda são adolescentes. Eles só conseguirão usar todo o seu poder e se tornar muito mais forte quando forem adultos. E aí, o que vocês acharam dessas teorias? Deixem aqui nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, Miraculous!